Jovens da Igreja Adventista doam uma parte das férias para ajudar ao próximo em trabalhos voluntários. Férias é um período de descanso, mas para os 40 jovens entre 15 e 19 anos de idade da Missão Caleb da Igreja Adventista, também é hora de ajudar ao próximo. Aqui, eles trocam os livros, o lápis e a caneta pela enxada, rastel e vassoura. O grupo, que também conta com voluntários de Joinville, já está há uma semana promovendo palestras sobre saúde, na Escola João Custódio da Luz, para a comunidade do bairro Boa Vista, em Rio do Sul. Hoje, a tarefa é limpar essa praça no mesmo bairro. E por aqui, há muito o que fazer. No período de férias dos jovens, que seriam quatro semanas, então, nesse período, eles tiram duas semanas para trabalhar nessa missão. E o objetivo dela é ajudar o próximo, ajudar a comunidade, fazer a diferença no local onde essa missão é feita. A Missão Caleb já existe há oito anos e conta com 20 mil jovens em todo o Brasil. O projeto tem ganhado destaque e já está sendo levado ao exterior. Os jovens contam que o trabalho é gratificante. A Missão Caleb, para mim, já faz parte da minha vida durante quatro anos. E assim, durante todo o ano, quando eu estou em casa, não vejo a hora de poder vir para a Missão Caleb. Porque ajudar o próximo, poder fazer esse tipo de atividade, para mim, é um sentimento, assim, inexplicável. É algo inexplicável, realmente. E além de doar o seu tempo para esse trabalho aqui na praça e também para as palestras, eles doam outra coisa muito especial. E nós fizemos o dia do abraço grátis, que é o dia que a gente sai com cartaz e os jovens vão distribuindo abraços. E é muito interessante que a gente vê que as pessoas estão carentes desse contato, né? Uma coisa muito simples, né? Um abraço, mas a gente vê que existe a falta disso no mundo, né? Essa parte do contato e a solidariedade, né? O trabalho continua durante toda a semana e termina no domingo, onde a Missão Caleb vai ser missão cumprida. E aí E aí E aí E aí